Música Há alguns anos atrás, eu vivia pelos corredores da Rádio Nacional Tentando uma oportunidade, um programa muito famoso De um animador muito famoso Paulo Jacinto O que é que você tem? Conta pra mim Não quero ver você tão triste assim Não fique triste O mundo é bom A felicidade até existe Enxure a lágrima Pare de chorar Você vai ver Tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Tudo mal não tem que me fez Conta pra mim Não quero ver você tão triste assim Olha Vamos sair Para que saber a unir? Eu só quero ver você sorrir Enxure a lágrima Não chore nunca mais Uma canção Eu só quero ver você tão triste assim 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 A CIDADE NO BRASIL